Sim, o YouTube está tomando um rumo diferente para concorrer diretamente com o TikTok e até mesmo com o Reels do Instagram. Como que eu cheguei a essa conclusão? Através do aplicativo deles que eu vou mostrar nesse vídeo para você, teve mudanças significativas e como que essas mudanças afetaram os criadores de conteúdo. Eu vou mostrar pontos positivos, mas também pontos muito negativos aí que afetaram a gente e com certeza vai afetar o nosso bolso também. Muito prazer, meu nome é Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, não perde tempo, clica no botão vermelho aqui embaixo, dois vídeos semanais você vai receber, sempre com conteúdo te ensinando a crescer profissionalmente no YouTube. Quer ir ainda além? Tem um link na descrição, que tem um grupo no Telegram que eu compartilho sempre estratégias que eu estou aplicando aqui no meu canal e que ainda não passei aqui no canal no YouTube, beleza? Eu vou acessar o aplicativo aqui agora do YouTube, vai estar aparecendo aí do lado para você a tela do meu celular, para você ver justamente que teve uma mudança muito significativa aqui embaixo. Perceba bem, aqui nessa barra de baixo, está início, shorts, tem o ícone de mais inscrições. Antigamente, nessa parte de baixo aqui, onde está o shorts, apareceu justamente a aba explorar, que ia para a aba em alta, músicas e tudo mais. Agora, quando eu clico na aba shorts aqui, ele já vai direto para os vídeos aqui que tem shorts no YouTube, ou seja, quem publicou shorts pode cair aqui no carrossel e as pessoas visualizarem com mais frequência. É um conteúdo muito mais fácil de ser visualizado. Basta você rolar para cima e já era, já fica muito mais fácil você visualizar esse vídeo. E para onde que foi a aba explorar? A aba em alta, então? Quando a gente rola para cima, às vezes essa aba fica até bem que escondida aqui, você precisa rolar um pouco para baixo, atualizar, aqui ela aparece. Aí você clica em explorar, está aqui um em alta, música, jogos. Vou até clicar no em alta aqui, tem vários vídeos. Bem provavelmente, diminuiu bastante o alcance desses vídeos, justamente pela atualização. Ainda mais aqui, tem nesse ícone de mais aqui embaixo, quando a gente clica, criar um short na versão beta, que é justamente a implementação do conteúdo do YouTube aqui novo, que são os vídeos curtos para a galera fazer diretamente da câmera do YouTube. E você talvez me pergunte, como você chegou a essa conclusão que o YouTube está priorizando shorts para concorrer com o TikTok, ou até mesmo com o Instagram? Bom, eu fiz uma enquete despretensiosa aqui no meu canal esses dias, que eu estava descrevendo que as minhas visualizações e meus ganhos com o YouTube caíram consideravelmente. E eu perguntei para vocês, inscritos, quem tem canal no YouTube, se caiu também os ganhos, se caiu também as visualizações, ou um deles, ou se foi visualizações ou apenas ganhos. Bom, e para minha surpresa, em sua grande maioria, a galera votou aqui que caiu tudo, ganhos e visualizações, 34%. Essa enquete aqui, ela teve bastante votos, se eu não me engano, mais de 200 votos, e 24 comentários. Dentre esses comentários aqui, eu vi que várias pessoas comentaram aqui que as visualizações dos shorts que as pessoas estavam fazendo em seus canais estavam dando muito mais do que os vídeos tradicionais que a gente faz, que são esses vídeos grandes aí de 8, 10 minutos, que o consumo deles são com a tela do celular deitada. E isso me surpreendeu de uma forma a ponto de eu gravar esse vídeo para você aqui, porque eu tenho percebido isso também. Os vídeos do YouTube shorts têm dado mais alcance, mais visualizações e mais engajamento do que vídeos tradicionais, principalmente nesse último mês de julho. Pode ser apenas uma suposição minha? Sim. Pode ser que esse mês apenas não seja uma época do ano tão boa assim para dar ganhos no YouTube, não tenha tantos anunciantes fazendo anúncios aqui, por isso caiu os ganhos também, as visualizações. E as visualizações podem ter caído justamente pelo fato dos vídeos não terem performado bem nas pesquisas do YouTube, recomendações e tudo mais. Mas existem pontos negativos e pontos positivos que eu tirei disso. Primeiro ponto negativo muito importante. Os vídeos curtos no YouTube, quando são visualizados daquela maneira que eu mostrei para você, eles não contam horas para monetização, muito menos dá algum tipo de ganho com o YouTube. Então, deve ser uma das maneiras pela qual o YouTube está priorizando, porque esses vídeos são muito mais fáceis de serem consumidos e também pelo fato dele não ter que compartilhar nenhum tipo de ganho com os criadores e está tendo muita visualização em cima deles. Segundo ponto negativo. Se o seu canal já é um canal antigo e vem publicando constantemente vídeos tradicionais, que é vídeos como esse que você está assistindo, você vai lá e publica um shorts e a sua audiência ver um shorts não vai ser tão legal assim, porque a galera está acostumada com um conteúdo mais denso, um conteúdo mais voltado para um vídeo tradicional. Aí o shorts é para voltar para um público que não te conhece ainda e se inscrever no seu canal. Isso pode meio que espantar a audiência que você já tem, seus inscritos, em prol de compartilhar o seu conteúdo para atrair novos espectadores. Na minha opinião, não é uma escolha tão inteligente. E o terceiro ponto negativo, que pelo fato de o shorts ser uma grande novidade e o YouTube está com essa nova modalidade de conteúdo, o alcance dos vídeos shorts tem aumentado para poder forçar as pessoas que consomem conteúdo dentro do YouTube assistirem mais shorts, tanto que no aplicativo deles, você percebeu que a aba Explorar saiu para dar entrada nos shorts. Ou seja, o YouTube está dando uma forçadinha para a galera assistir mais conteúdos de vídeos curtos e deixar um pouquinho de lado os vídeos tradicionais. Porém, contudo, entretanto, isso tem pontos positivos também que podem melhorar o seu canal. O primeiro ponto positivo é que esse tipo de conteúdo do YouTube Shorts é um conteúdo que é mais fácil de ser feito. Você consegue fazer diretamente pela câmera do YouTube, assim como eu mostrei ali agora. Basta clicar no mais, criar um short na versão beta. Ou você pode simplesmente gravar com a câmera do seu celular frontal ou traseira e editar num programa de edição de vídeo no seu computador ou até mesmo no celular. E um minuto de conteúdo, você consegue fazer facilmente ali, colocar na descrição o título e já era, está pronto o seu vídeo. Então, é um conteúdo muito mais fácil. Segundo ponto, muito positivo também, que pelo fato de ser uma novidade, está tendo mais entregabilidade, mais engajamento das pessoas que estão dentro do YouTube, é uma maneira que vocês que estão começando agora no YouTube e não estão publicando com tanta frequência vídeos tradicionais, publique shorts porque é mais fácil de você crescer. Assim como o TikTok surgiu, muitas pessoas começaram a consumir mais conteúdo, o Instagram foi lá, criou o Reels e está dando mais entrega nessa ferramenta. E muitas pessoas estão utilizando para crescer lá profissionalmente. Você pode utilizar para crescer aqui também. E como terceiro ponto positivo, eu deixo também o adendo que é uma nova modalidade de conteúdo para ser consumida. Mesmo que esteja tomando espaço dos vídeos tradicionais, é um novo jeito de fazer conteúdo, é uma inovação e com certeza, provavelmente, o YouTube deve normalizar essa situação. Bom, agora que eu já passei todas essas informações para você, já mostrei a minha opinião que provavelmente os shorts estão tomando grande espaço da mídia de consumo aqui dentro do conteúdo publicado no YouTube. Eu quero saber a de você. As suas visualizações caíram? Os seus ganhos no YouTube também? Deixa nos comentários aí para mim. E se você publica shorts frequentemente, coloca nos comentários se os shorts estão dando mais engajamento, mais visualizações do que os seus vídeos tradicionais. Aí eu vou chegar à conclusão se foi um mero engano meu, ou se foi devido à sazonalidade do YouTube, que a gente está num mês não tão bom, ou se foi justamente isso que eu apontei nesse vídeo para você, que os shorts estão tomando grande espaço do conteúdo aqui dentro do YouTube.